Pergunta 12. Como escolher um tema de pesquisa? A escolha do tema da pesquisa é uma mistura de questões pessoais, institucionais e materiais. Quanto às questões pessoais, a primeira coisa que você deve pensar é Eu gosto desse tema? Eu tenho verdadeiro tesão por esse tema? Quero ler, escrever, falar e ir a eventos sobre esse tema? Se a resposta for sim para tudo isso, ótimo. Se for não, procure outro tema. Quanto às questões institucionais, você deve pensar no seguinte Tem universidades e programas de pós-graduação com linhas de pesquisa sobre o tema que eu quero pesquisar? Essas universidades são próximas de onde eu moro? Quem são os professores que fazem parte dessas universidades? Será que eu vou encontrar um professor orientador para meu tema? Enfim, todas essas questões institucionais são estratégicas para a sua decisão de pesquisa. As questões materiais envolvem dois sentidos. O primeiro significa materiais no sentido de fontes de pesquisa. Tenho acesso às fontes principais do meu tema, sejam elas livros, artigos, documentos e etc. O segundo sentido refere-se às condições materiais, em termos econômicos, de recursos financeiros. Tenho dinheiro para fazer minha pesquisa? Tenho que viajar? Tenho que me hospedar? Tenho que me alimentar? Tenho que comprar livros ou outras coisas? Enfim, você deve pensar sobre tudo isso. Pergunta 13. Como definir um problema de pesquisa? Ao lado da escolha do tema, da definição do referencial teórico e da metodologia, a determinação do problema de pesquisa é uma das partes mais importantes e mais difíceis da pesquisa. O problema da pesquisa aparece na forma de uma pergunta, de uma interrogação. Se a pesquisa envolve um processo com início, meio e fim, no qual é feita a escolha do tema, a pesquisa preliminar, o projeto de pesquisa, a execução do projeto e a redação final, Então, a determinação do problema da pesquisa envolve algumas dessas fases. Se eu não fizer uma boa escolha de tema, uma boa pesquisa preliminar e uma boa redação do projeto de pesquisa, então eu não conseguirei determinar bem o problema da minha pesquisa. Um bom problema de pesquisa tem algumas características. Primeiro, deve se tratar de algo que eu estou em busca de saber, e não de uma certeza, em busca da prova de uma teoria, por exemplo. Segundo, deve duvidar, questionar, constranger e denunciar os erros da lei, da doutrina, da jurisprudência, dos manuais e etc. Terceiro, deve lutar contra as obviedades e as obscuridades do senso comum, seja ele cotidiano ou teórico. E quarto, deve contribuir para uma visão mais crítica dos problemas da realidade brasileira. Se você conseguir escolher bem o tema e encontrar um bom problema, junto também estará a relevância teórica e social, que fará parte de sua justificativa. Pergunta 14. Quais os exemplos que o autor dá de pesquisa? Agora vamos expor três exemplos de área, tema e problema dados pelo autor. No primeiro exemplo, a área é direito penal. O tema é Lei Maria da Penha. E o problema é quais as percepções de gênero na aplicação da Lei Maria da Penha presentes nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entre os anos de 2006 e 2016? No segundo exemplo, a área é educação jurídica. O tema é Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. E o problema é como acontece a formação de juízes na dinâmica de funcionamento das aulas na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro? Por fim, o terceiro exemplo é na área de direito civil. O tema é o das ordenações filipinas. O problema é, juízes e advogados usavam as ordenações filipinas como direito civil antes do Código Civil de 1916? Na terceira vara civil do Rio de Janeiro, entre os anos de 1850 e 1915, como supõem os manuais de direito civil? Espero que, com esses três exemplos, a escolha do tema e a determinação do problema tenham ficado um pouco mais claras. As referências dos três artigos usados nesses exemplos você encontra aqui, abaixo, na descrição do vídeo. Pergunta 15. O que faz um texto ser pesquisa? O que faz um texto ser científico? O que faz o texto da redação final do processo de uma pesquisa ser considerado válido enquanto ciência? Primeiro, as fontes. Todo aquele material que eu pesquiso, seleciono e trabalho na pesquisa preliminar, no projeto e na execução da pesquisa é que faz meu texto ter validade científica. Segundo, a teoria e a metodologia. O tema da pesquisa deve ser um diálogo entre teorias, ou seja, entre aquela que eu escolho para abordar meu tema em detrimento de outras e que eu devo justificar. Além disso, assim que eu defino o referencial teórico que eu vou utilizar para abordar meu tema, imediatamente vem junto o método. Portanto, a teoria e o método devem ser compatíveis entre si. Por exemplo, se eu decido abordar meu tema com a teoria marxista, imediatamente devo adotar também o método do materialismo histórico dialético utilizado por Marx. Somente com uma boa pesquisa preliminar é que eu conheço todo o estado da arte do debate teórico e metodológico envolvido com o meu tema. Terceiro, a repetição. Minha pesquisa só será considerada e validada como científica se for possível sua repetição, reprodução e verificação por outra pessoa, se essa pessoa usar as mesmas fontes, a mesma teoria e a mesma metodologia que eu. Portanto, o que faz um texto ser científico é a união de fontes, teoria, metodologia e verificação. Levar a pesquisa na ciência jurídica a sério é ter boas fontes e fazer um debate teórico e metodológico muito bem feito. Pergunta 16. Como usar a história, a filosofia e o direito comparado na pesquisa da ciência jurídica? Uma das condições para uma boa formação do bacharel em direito prevista nas diretrizes curriculares nacionais do curso de direito é a presença do contato do direito com outras ciências humanas e com a filosofia. Essa é uma das provas de que o direito sozinho e fechado não consegue pensar a si mesmo, exigindo a abertura do contato interdisciplinar com outras ciências e com a filosofia. No entanto, essa abertura interdisciplinar traz alguns problemas no uso da história, da filosofia e do direito comparado na pesquisa feita no interior da ciência jurídica. Primeiro, o uso da história no direito. É comum nos manuais do direito e nas pesquisas jurídicas um capítulo histórico sobre o tema, seja ele qual for. Geralmente esse capítulo histórico está repleto de erros metodológicos, as fontes são duvidosas e a linearidade temporal é simplificada, existindo um verdadeiro fetiche por Roma e Grécia, seja qual for o tema da pesquisa. Por isso que os manuais de direito são tratados como piada, chacota e exemplos do que não deve ser feito nas pesquisas históricas. Um bom uso da história no direito deve ser feito com fontes primárias históricas, teorias históricas e metodologias históricas, exatamente o que vimos como condições para um texto ser validado como científico e para a pesquisa jurídica ser levada a sério. Segundo, o uso da filosofia no direito. É comum o uso de filósofos nos manuais e nas pesquisas jurídicas como um adorno de erudição e feito de modo superficial, com o uso de fontes duvidosas e misturando filósofos de paradigmas diferenciados. Um bom uso da filosofia no direito deve ser feito mediante três condições. Primeiro, o uso de um autor ou de uma obra deve ser sempre contextualizado. Segundo, o uso de um autor ou de uma obra deve ser justificado na sua importância para o Brasil e seus problemas. Terceiro, deve-se dialogar com fontes de qualidade do autor e sobre o autor escolhido. Quarto, deve haver compatibilidade entre os paradigmas ou fundamentos filosóficos em que os autores escolhidos se inserem. Por exemplo, não posso usar, ao mesmo tempo, um autor de uma escola filosófica realista e outro de uma escola filosófica idealista. Claro que, na pesquisa, esses autores podem dialogar entre si, mas não podem servir juntos de fundamento teórico e metodológico para a minha pesquisa. Terceiro, o uso do direito comparado na pesquisa jurídica brasileira. É comum o uso do direito comparado nos manuais e nas pesquisas jurídicas simplesmente citando leis, doutrinas ou decisões jurídicas de outros países. Um bom uso do direito comparado na pesquisa jurídica brasileira deve obedecer as seguintes condições. Primeiro, deve-se tomar cuidado com a escolha do país, justificando essa escolha. Segundo, fazer uma boa pesquisa preliminar com escolhas de boas fontes sobre o país estrangeiro. Terceiro, as obras ou teorias estrangeiras devem sempre ser contextualizadas em sua utilidade para a realidade brasileira. Portanto, a conclusão que fica de tudo isso é a de que a pesquisa interdisciplinar é difícil de ser feita, mas não impossível. E quando for feita, deve ser feita com cuidado, com qualidade e sempre levando a sério. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.